Olá, a partir de agora você acompanha as principais notícias do Judiciário Capixaba, aqui no Repercussão da Semana. Vamos começar falando da implantação das tabelas processuais unificadas. O sistema, que já começa a vigorar a partir de fevereiro, vai possibilitar a classificação e identificação dos processos em tramitação no Judiciário Capixaba. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo realizou uma audiência pública para debater a questão da implantação das tabelas processuais unificadas e a virtualização dos processos no Judiciário Capixaba. Advogados, promotores, procuradores da União, Estado e Municípios, defensores e a sociedade foram convidados a participar do encontro que aconteceu no Salão Pleno do Palácio da Justiça. O juiz de direito, assessor da presidência, Dr. Paulino José Lourenço, explicou a importância da padronização. Nós teremos uma justiça unificada. A mesma classe de processo, o mesmo assunto do processo que é demandado, por exemplo, no Estado do Acre, ou na Justiça Federal, ou na Justiça do Trabalho, em todo o sistema de justiça, será também aqui na Justiça do Estado do Espírito Santo. Então nós vamos fazer uma unificação, uma uniformização de todas as justiças do país. Nós estamos atendendo a exigência do Conselho Nacional de Justiça. As tabelas foram criadas pela Resolução 46 de 2007 e somente agora nós estamos conseguindo efetivamente implantar essas tabelas. Então é mais uma etapa que nós estamos vencendo com o objetivo de virtualizar a Justiça do Estado do Espírito Santo. Mas o trabalho para a implantação das tabelas processuais começou cedo no Tribunal de Justiça. E uma das etapas foi o treinamento de juízes e servidores. Uniformizar as terminologias processuais e garantir informações rápidas do sistema. Esse é o objetivo do projeto Tabelas Unificadas do Poder Judiciário Capixaba. O treinamento entrou em uma terceira fase, envolvendo agora os magistrados. Quem conversa com a gente é o juiz do Comitê Gestor do Tribunal de Justiça do Estado, Eliazer Costa Vieira. É isso, doutor Eliazer, a gente entrou em uma terceira fase agora? Sim, a primeira fase foi a parte de desenvolvimento do sistema do EJUD e do sistema do segundo grau. Depois a segunda fase foi treinamento dos servidores, que concluímos na quarta-feira passada, até ontem, com mais ou menos 50% daqueles que acessarão o sistema. Estamos entrando hoje na terceira fase, que é treinamento dos magistrados. Para então, no dia 4 de fevereiro próximo, iniciarmos a quarta fase, que é a implantação efetiva das classes e dos assuntos. E o que essas tabelas unificadas vão melhorar para o Tribunal de Justiça e para quem precisa? Primeiro é ajudar na fixação da competência, para reduzir prazos. Depois, também facilitar para os magistrados e para todos os que acessam a Justiça, a questão de estatística, para assim dar condição ao Tribunal de melhor planejar toda a implantação e os sistemas que nós temos em vigor. O projeto entra em vigor já no início de fevereiro. E a tortura continuou em pauta no Judiciário Capixaba. Duas denúncias recebidas pela Comissão de Enfrentamento à Tortura zeraram o torturômetro. Superlotação no sistema penitenciário, detentos em condições precárias. E pensar que a tortura não deixou de existir. Tem certos agentes que quando eles querem cismar com o preso, eles cismam com o preso. A primeira oportunidade que tem, eles pegam os presos e espancam os presos. E muitas mães ficam com medo de denunciar, porque depois ficam com medo de certas ameaças de novo. Então, como agora aconteceu o fato com o meu filho, eu não vou dizer pra você que talvez eu achasse que um dia não fosse chegar. Mas do jeito que está a situação na cadeia, eu fiquei pensando, meu Deus, eu acho que pode ocorrer com o meu filho, porque está demais as torturas mesmo. O Estado tem a décima maior população carcerária do país, com mais de 14 mil detentos. O meu medo da tortura é deles continuar torturando e matar meu filho, porque eles estão a sujeito a ver chegar a esse ponto. Se as famílias não tentam providenciar e pedir socorro, pode chegar a mortes nas cadeias. As feridas do Estado agora estão abertas à população. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo criou uma comissão de prevenção e enfrentamento à tortura. O problema dessas famílias agora também é do Poder Judiciário Capixaba. A gente está precisando denunciar, não ter medo de denunciar. Chegar alguém para poder desabafar agora, porque eu estou tendo essa oportunidade agora de chegar. E porque mais adiante, se um fato ocorrer, eu tenho já um depoimento, entendeu? Para provar para a sociedade, para poder provar o que aconteceu na cadeia, o que está acontecendo na cadeia. As pessoas não devem ter medo, não. Se é filho, se é marido, o que for, venham denunciar que a gente está precisando disso. Para melhorar esse país, para poder abaixar essa tortura das cadeias. Fim do recesso no Judiciário e início oficial dos trabalhos. As atividades no Judiciário Capixaba tiveram início oficialmente com sessão nas câmaras e reunião do Conselho da Magistratura. Depois de um período de recesso em que os prazos processuais estavam suspensos por pedido da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Espírito Santo, e as demandas de urgência eram atendidas por um plantão do Tribunal de Justiça, agora todos os trabalhos estão normalizados. O recesso forense foi usado para colocar a casa em ordem e melhorar a prestação jurisdicional. A partir de agora, sociedade, partes, advogados, magistrados e desembargadores preparados para um ano inteiro de esforços e dedicação ao Judiciário Capixaba. Na primeira sessão ordinária do ano, no Tribunal Pleno, em pauta, 42 processos. A primeira sessão ordinária do Tribunal Pleno do Poder Judiciário Capixaba, em 2013, teve em pauta 42 processos. Pelo menos 11 foram julgados e a maioria teve pedido de vista feito pelos desembargadores para que seja feita uma nova análise antes do julgamento final. Na reunião, um dos destaques ficou por conta da concessão de mandado de segurança para nomear um aprovado em concurso público realizado em 2012 pela Secretaria de Estado da Justiça. Detentos têm direito à saída temporária. A TV Justiça Espírito Santo mostra esta etapa de ressocialização. 1.568 presidiários. Esse foi o número de detentos do sistema prisional Capixaba que receberam o benefício da saída temporária. Uma licença da Justiça para passar um feriado em família. Para nós foi um privilégio porque podemos passar o Natal com as nossas famílias, rever nossos amigos, as pessoas que nos amam. E assim ficamos felizes nesses sete dias que o Judiciário nos concedeu a estar na rua. Sempre vale a pena, né? São sete dias de alegria. Sete dias que você esquece que você está pagando uma pena. São sete dias que você dedica à família, aos filhos, aos irmãos, à mãe, ao pai. Então, a saída temporária é só para quem tem ela mesmo para saber. Porque quem não vai ao Natal, se não tem oportunidade de estar junto com a família, essas coisas, é ruim para quem fica. O ruim é só no dia de voltar. Mas a gente para e pensa e fala assim, não, vou ter que acabar de pagar, vou voltar para poder acabar de pagar o que não é falta ainda. Desse número, pelo menos 900 internos cumprem pena em presídios sob a supervisão da 8ª Vara Criminal de Vila Velha. A medida faz parte da política para a ressocialização dos detentos. A saída temporária, ela está prevista na Lei de Execuções Penais. E ela visa a reinserção gradual do preso à sociedade. Então, a sociedade começando pela família. Então, a saída temporária, ela visa a que o preso permaneça durante esse período na convivência familiar. Então, ele deve acompanhar a família onde a família for, mas dentro do convívio familiar. E é o primeiro passo para a reinserção do preso de volta à sociedade. A magistrada explica que o benefício é garantido a presos que atendem a certos pré-requisitos. Os presos que são progredidos de regime prisional, do fechado para o semiaberto, ou aqueles que são condenados diretamente no regime semiaberto. O preso tem que ter bom comportamento carcerário. Isso é imprescindível para a concessão da saída temporária. E eles garantem que vale a pena. Compensa. Compensa. Porque, a partir do momento que você deixa de ter comportamento, você perde todos os benefícios.